Bom dia, Lamidas! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, começando aqui mais um vídeo para o canal. Acabamos de acordar, né, Nicholas? Sim! Aqui nós mostramos nossa rotina, nosso dia a dia. E o Nicholas está aqui já tomando um cafezinho da manhã. Bom dia! Tomando um cafezinho, né, leite com a chocolatada e um pãozinho. Né? Gente, eu acordei, ainda estou de pijama, bem quentinha, estou com duas blusas bem quentinhas. E ontem fez um sol tão maravilhoso e hoje está chovendo, olha. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu virar a câmera. Olha aí, pessoal. Pessoal chegando para a escola, chuva. Chuvendo bastante. Olha aí. Ah, pessoal, aqui, ó. Ainda bem que os inscritos me avisaram que quando liga aqui, liga até o final, aí gira essa chavezinha aqui, ó. Isso aqui, ele tem que estar aqui. Que aí é no máximo, aí a água está esquentando agora. Maria é de primeira viagem, né, não sabe das coisas. Fiquei aqui passando mal, perrengue, porque eu não conseguia ligar. Assim, não sabia, né. Acho que no dia o senhorio explicou para o meu esposo, mas eu não estava perto. E aí eu aprendi a ligar aquela chavezinha lá, né, até o final. Mas eu não rodava essa de baixo, que é a temperatura, é igual no fogão. Quando a gente quer mais baixinho, mais altinho, né, a gente vai regulando e ali é igual. Ontem deu certo, meu banho, ó, lavei o cabelo. Ó, o cabelo está aqui bem limpinho, não está com condicionador, né. Essa noite eu também fiz uma coisa diferente, que foi colocar uma coberta quentinha na cama. Aí eu vim com uma outra coberta. Aí eu passei no edredom, porque o edredom fica gelado, gelado, gelado. Aí eu passei no edredom um lençol daqueles polares, bem quentinho. E coloquei outra coberta por cima. E dormi bem agasalhada, ó. Ó, com meia, calça, com essas duas blusas. Essa aqui é bem fofinha, ó. Essa eu até trouxe do Brasil, ela é bem fofinha. E com esses pijaminhos assim, nossa, eu dormi bem quentinho. Ontem eu dormi cedo, eram umas 9 horas da noite. Hoje eu acordei, era 5 da manhã. Mas assim, está bem quentinho. Agora está frio, porque o tempo está frio mesmo. Mas quando chove, eu percebo que fica mais agradável, assim, o clima, né. O Nicolas está terminando de tomar café para ir para a escola. E eu vou mostrando aqui para vocês um pouquinho da nossa rotina. Eu já tenho um arrozinho adiantado, um feijão. Na hora do almoço eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma carninha de porco. Uma delícia. Ontem eu até postei no Instagram. O pessoal gostou até. Então eu vou compartilhar com vocês. Aqui está escuro, porque eu vou estudar aqui, ó. Aí, já estou ligando aqui meu computador. O Nicolas vai para a escola. Eu vou aproveitar para estudar. Aí eu peguei esse roupão para colocar aqui. Porque é muito gelado para eu sentar aqui no roupão. Aí eu vou estudar aqui, né, que eu estou fazendo um curso. E o marketing é muito bom. Vou deixar na descrição aí do vídeo os links, tá? Para quem quiser saber mais, pode me chamar também, né, no privado, tá bom? E eu vou deixar aqui agora o Nicolas vai para a escola. E aí eu vou ver aqui um guarda-chuva para ele aqui, ó, no escorredor. Vou deixar aqui. Deixa eu ver aqui se tem um guarda-chuva. Ah, tem. Tudo bem. Eu não lembrava se estava aqui ou se estava lá no carro. Para ele ir para a escolinha. Aí a gente vai se falando aí, tá bom? Até daqui a pouquinho. Ele vai ali, ó. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Pessoal, aqui eu coloquei alho, cebola e pimentão verde, e aqui eu estou fritando as bistecas, né? Pimentão verde, e aqui eu estou fritando as bistecas, né? Pimentão verde, e aqui eu estou fritando as bistecas, né? Pimentão verde, e aqui eu estou fritando as bistecas, né? Pimentão verde, e aqui eu estou fritando as bistecas, né? Pimentão verde, e aqui eu estou fritando as bistecas, né? Pimentão verde, e aqui eu estou fritando as bistecas, né? Olha gente, aí eu fico colocando água Aí a água secou Aí eu vejo se tá bem cozida Vejo se é do jeito que eu quero E depois eu deixo ir fritando aqui com esse creme aqui E fica uma delícia Pode finalizar assim com um pouquinho de cebola Vou colocar pouco Porque o Edivan que gosta de muita cebola Não tá aqui Olha pessoal, nossa comidinha Nossa carninha, arroz, feijão, saladinha, né Niki? E aí, gostou filho? A minha resposta é uma afirmação Ou seja, é sim Ai que bom, olha aí gente, que delícia Agora a gente vai almoçar A louça já tá lavada Pra eu continuar ali nos trabalhos, né? Uhum Oi lá vidas, tudo bem? Voltando aqui, gente Eu fui editar o vídeo agora pra vocês E percebi que eu não gravei mais durante o resto do dia Aí depois do almoço o Nicolas voltou pra escola Eu fui estudar um pouco mais Depois eu tomei um cafezinho E aí depois eu fiz ali um pouco de trabalho Ajeitei um pouquinho de algumas coisas aqui em casa Depois descansei um pouco O Nicolas chegou A gente comeu alguma coisinha E agora eu vou esquentar A carninha que sobrou Do almoço aqui pro Nicolas jantar E tomar um banho bem quente Porque tá muito, muito, muito frio E nem começou Mas é isso Eu tava ali no quarto com ele Editando o vídeo E liguei o aquecedor Aí tava quentinho Agora eu vim na cozinha e tá frio E já já tomar um banho Porque agora é seis É alguma coisa da tarde Tomar um banho Não, seis não Já é sete É alguma coisa Quer dizer Gente, é quinze Quinze para oito da noite Eu tô achando que tá cedo O tempo passou que eu não vi Vou dar jantinha pra ele Tomar o banho bem quentinho Ele também pra gente deitar Hoje a gente se perdeu no horário E aí já era pra ter tomado banho Há muito tempo Mas aí eu coloco o aquecedor no banheiro A gente toma banho Eu tomo Depois ele toma Depois eu aqueço o quarto E a gente deita lá E vai dormir Porque é isso que tem pra hoje Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi mais um vlogzinho aí Pra vocês acompanhar Como é que a gente tá, né? E é isso E espero que vocês tenham gostado Da receitinha da carne É uma delícia É uma invenção minha Que fica muito bom Façam aí E depois coloca nos comentários Se vocês gostaram, tá bom? Beijo no coração Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau